Muito boa noite. Cabo Verde e Argentina deram um passo importante no estabelecimento de um diálogo de cooperação com grandes potencialidades no plano bilateral, bem como no multilateral. Como nos explicou o ministro Luís Filipe Tavares, um dos pontos de partida foi a assinatura de um acordo de isenção de vistos para determinados passaportes, que nos próximos tempos vai ser alargado. Em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, os dois países voltam-se a reunir para alargar a parceria. Este foi um primeiro contacto e foram lançadas as bases para uma cooperação que Cabo Verde considera sólida, quer no plano bilateral como no multilateral, já que a Argentina é, desde julho, membro observador da Cplp, organização que Cabo Verde preside até 2020. Um dos pontos mais importantes desta parceria é a isenção de vistos para passaportes diplomáticos, oficiais e de serviço, bem como a desburocratização dos pedidos de visto dos passaportes ordinários, uma relação de confiança que vai relançar o diálogo e a cooperação entre os dois países. Cabo Verde quer acertar com a Argentina acordos na formação, no desenvolvimento de projetos, na área das energias renováveis. Há outro ponto importante da agenda, que são os negócios, com especial atenção para a indústria agropecuária. A Argentina é uma potência mundial no setor e Cabo Verde quer aproveitar o know-how argentino. A África é um mercado apetecível para as marcas argentinas e para as empresas do Mercosul. E Cabo Verde pode ser a porta de entrada na CDO. Para concretizar parcerias, nos próximos tempos vão ser enviadas missões para trabalhar os próximos acordos. Há muitas possibilidades no setor das energias renováveis. A Argentina tem uma experiência interessante. Eles também já têm um nível de penetração das renováveis no sistema elétrico nacional muito bom. Ou seja, eles utilizam baragens hidroelétricas, que nós não temos, mas muita energia fotovoltaica e eólica. O que Cabo Verde tem e está a trabalhar bem nesta área. Assuntos que entram na agenda política ou diplomática e que irão ser inscritas no Memorando de Entendimento que será assinado em setembro, em Nova Iorque, no decorrer da Assembleia Geral da ONU. Na Argentina, a nossa comunidade não é tão expressiva, mas é uma das mais antigas que a Cabo Verde tem pelo mundo. Quando chegaram à Argentina, nos finais do século XIX, e aí foi criada a primeira associação de Cabo Verdenos fora do país. Uma comunidade que hoje se sente plenamente integrada, mas o ministro traz da Argentina um caderno de reivindicações. A questão da segurança social, emprego... E eles me disseram que o globalmente não tem nenhum problema com a comunidade cabo-verdiana. Ela está muito bem integrada. Aliás, como se sabe, há um processo hoje de canonização de Oscavo. Se diz que veio de Cabo Verde, Oscavo Manuel, para a Igreja Católica. Isto, de facto, é algo que enxergulha os cabos verdianos aqui de Buenos Aires. E pelas conversas que eu tive com as autoridades argentinas, os cabos verdianos aqui estão muito bem, bem integrados, como disse. Completamente argentinos hoje, tem nacionalidade argentina. Alguns querem ter a nacionalidade cabos verdiana, obviamente. Os netos, sobretudo. E estamos a trabalhar para que a nossa embaixada em Brasil possa fornecer aqui qualidade, desde logo, na obtenção dos passaportes, na questão da nacionalidade cabos verdiana, das transcrições, enfim, um conjunto de procedimentos consulares que normalmente são requeridos pelos nossos cidadãos que vivem cá na Argentina. Luís Filipe Tavares diz que o quadro de cooperação com a Argentina é muito positivo, as perspetivas são excelentes e que regressa a Cabo Verde, com certeza, que Praia conseguiu um parceiro importante para o desenvolvimento.